Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera! Chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é por ação, informação e credibilidade. Sem dúvida nenhuma, a Kim tá muito feliz para os tricolores. Ontem o Bahia venceu o Vitória por 2x1 pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Um jogo que foi marcado pelo Vitória abrindo o placar. Um golaço marcado pelo Alejandro, mas depois o tricolor no embalo da sua torcida conseguiu a virada inicialmente com o empate ali do Jean Lucas e depois o Cano colocou o placar final de 2x1. O Bahia ainda teve um jogador a mais durante parte do jogo, mas não conseguiu marcar outro gol, viu ali o Vitória tentar algumas investidas, mas o placar ficou mesmo a favor do Esquadrão de Aço. Bahia é classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste, garantido, mas ainda quer ser líder do Grupo B, vai voltar a jogar contra o Maranhão no próximo domingo na Arena Fonte Nova. Após a partida, o técnico Rogério Senne fez uma análise do tricolor e você vai ver agora aqui no nosso canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe com os amigos, ative o sininho, vamos juntos deixar o extracampo cada vez mais forte. Bom, eu não gosto de falar sobre a opinião dos outros sem ver a fala, porque às vezes o contexto, a interpretação faz com que você fale alguma coisa que não seja exatamente o que eu, a minha opinião como treinador é que o Bahia só perdeu o controle do jogo quando cansou um pouco no final. E mesmo estando 11 contra 10, eu acho que nós deixamos a desejar nesse sentido. Eu acho que nós temos que jogar melhor numa situação de 11 v 10. Com exceção a isso, no 11 v 11, eu acho que nós, o que é até no último jogo também, nós tivemos sempre mais a posse, a construção, não mudamos a maneira de jogar, jogamos sempre objetivando o gol. Mas nós tivemos situações difíceis essa semana, o Cauli, por exemplo, nem treinou, o Everton treinou 10 minutos ontem, os dois estavam bastante debilitados, né? E o que causou bastante apreensão pra gente, até que maneira que a gente treinou algumas alternativas ontem pra jogar. E também agradecer o esforço que eles fizeram, mesmo bastante debilitados os dois vieram pro jogo. E são duas peças que são, pra gente, são fundamentais, né? Mas eu acho que, assim, enquanto nós nos propusemos a jogar, e nós estávamos bem no jogo fisicamente, mas respeito a opinião sempre do adversário, se ele vê o jogo dessa maneira, eu acho que é completamente respeitável. Aí, galera, a análise do Rogério Senna, uma partida difícil pro Bahia, né? Marcada por bastidores complicados, jogadores com o Maio Vertu Ribeiro e Cauli com o Virose. Foi uma fase difícil pro Tricolor, mas conseguiu um resultado muito importante aí nessa Copa do Nordeste. Deu troco, né? Até porque tinha perdido o Bavi lá do Barradão por 3x2 no Campeonato Baiano. Vamos agora falar de mercado da bola, porque a gente apurou a situação do zagueiro Joaquim, que você com certeza já viu por aqui no YouTube, e a gente traz uma atualização. O Bahia recuou no interesse em relação a esse atleta, o Joaquim dos Santos, jogador de 25 anos de idade. O Bahia considerou a pedida dos Santos muito alta. O Santos pediu 6 milhões de euros, mais bônus, cerca aí de 32 milhões de reais. E aí o Bahia, opa, deu uma esfriada na busca por esse atleta Joaquim, que vem se destacando no Santos, vem sendo titular nessa temporada. Já jogou no ano passado com a camisa do alve-negro praiano e, por enquanto, deve permanecer lá. O Bahia continua aí na busca por um zagueiro que quer reforçar o setor visando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, temporada que vem aí com muitas partidas. Então, quanto mais jogadores, melhor. Pra gente fechar, a gente registra aqui também a foto do Canu, né? Da mãe do Canu, muito orgulhosa, admirando o zagueiro tricolor. Essa foto foi publicada por mim lá no baianoticias.com.br. E aí tomou aí o Brasil todo. A mãe do zagueiro Canu, Dona Adete, ficou muito emocionada, feliz com a atuação do zagueiro. A gente vai registrar um pouquinho aqui do que ele falou. Se liga. Canu, são nesses momentos difíceis que a família aparece, né? Sua mãe tá ali, eu tirei uma foto sua, deu pra pegar ela no fundo toda orgulhosa, feliz. Nesse momento difícil, onde tem muita cobrança, o resultado, por melhores atuações. É sempre bom contar também com a família, com esse abraço da mamãe, né? É, exato. Eles são fundamentais nessa caminhada. Não talvez esquece que nós somos seres humanos também. Mas é feliz de poder fazer o gol e eles estarem aqui, poder comemorar com eles. Mas ratifico aqui o carinho que o torcedor tem por mim, o carinho que o torcedor tem pela equipe. Eu não posso reclamar não, porque eu posso fazer a trabalhar muito e dar atuações melhores. E espero que a gente continue nessa sequência. E o principal sempre é o bem da equipe, o bem do Bahia. Tá aí, galera. A palavra do Canu. E aí eu peço a sua avaliação. Como é que você viu o Bahia nessa partida? O que é que pode melhorar? O que é que o técnico Rogério Cien ainda precisa mudar nesse time? Deixe aí sua opinião, seu comentário. Sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui no Extracampo. Faça parte do debate. Aquele abraço e até o próximo vídeo.